De novo, o pessoal da Asus vai ficar bravo comigo porque eu estou gravando vídeos em sequência para não falar tão bem dos produtos da empresa. Asus Zenfone 11 Ultra chegou ao Brasil e eu vou repetir aquilo que eu disse no vídeo de apresentação da versão internacional do produto. Ele chegou tarde demais. Nós estamos em agosto de 2024, ou pelo menos foi nesse período que o dispositivo chegou ao mercado brasileiro e com o preço que ele está apostando. E todo o cenário que nós temos apresentado dentro do mercado de smartphones aqui em nossa terra Brasilis, dá para dizer que ele perdeu o timing. E isso não quer dizer que ele é um péssimo smartphone. Eu estou aqui para apresentar argumentos, vou apresentar meus pontos, mas deixo claro para os fãs da Asus, para a assessoria de imprensa da Asus, que eu não acho o Zenfone 11 Ultra horroroso. Ele só chegou fora do momento certo mesmo. Eu sou Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que realmente estão cogitando comprar o Asus Zenfone 11 Ultra. Eu sou fã da linha Zenfone e sou suspeito para falar dela, porque durante muitos anos, até acho que o Zenfone 6, o Target HD.net era convidado pela Asus para os eventos de lançamento dos produtos. Ah, era Marcel Campos, que foi aquela farra do boi. A gente voltava para as nossas respectivas cidades com, sei lá, balas cheias de produtos, parecia até contrabando do Paraguai, de tanto dispositivo que a gente recebia. E era ótimo porque a Asus tinha uma comunicação direta com a gente, a gente recebia produto para testar, a gente recebia conteúdo para produzir com uma certa frequência. Agora a gente só recebe índices de imprensa para os lançamentos que são residuais no mercado brasileiro, já que não temos mais o Red global como um brasileiro assumindo a ponta, assumindo a ponta é bom, né? Assumindo o comando de tudo lá na Asus. Mas tudo bem, recebemos o Asus Zenfone 11 Ultra, o que já é uma vitória. A gente poderia ser obrigado a importar esse smartphone se ele não tivesse representação no mercado brasileiro. Porém, quando a gente olha para o lado e a gente vê que a Samsung não só lançou o Galaxy S24, toda a linha S24, como também já disponibilizou no Brasil os seus novos dobráveis, o Galaxy Z Flip, Z Fold 6. Quando a gente vê a Apple as portas de lançar o iPhone 16, quando esse vídeo foi produzido, e na janela de timing de lançamento do Zenfone 11 Ultra. Quando a gente vê a Motorola, que passou tanto tempo e a Motorola já conseguiu entregar todos os seus smartphones top de linha, ou pelo menos o seu smartphone top de linha e toda a linha Razer 50, já está disponível no mercado brasileiro. E esses são os principais players do mercado nacional. Sem falar na Xiaomi, sem falar na Realme, na Oppo e outras marcas, a Vivo, por incrível que pareça, a Vivo também tem representação no Brasil. Quando a gente olha para todo o cenário apresentado, dos principais smartphones top de linha já disponíveis no mercado brasileiro, e alguns dos modelos de linha média também disponíveis, e você pode comprar esses dispositivos no Brasil, você não precisa apelar para a importação, a gente se pergunta que diabos o Zenfone 11 Ultra está fazendo aqui, ainda mais por esse preço que a ASUS cobrou por ele. O modelo com 256 GB de armazenamento tem preço sugerido de R$ 8.999,00, e o modelo com 512 GB de armazenamento está custando a partir de R$ 9.999,00. Sim, caro, o Zenfone 11 Ultra do Brasil é caro, e aí eu sei que tem algumas pessoas que vão sentir falta do Zenfone 9 e Zenfone 10, que eram menores, eles eram compactos, obviamente, tinha uma tela menor e corpo menor, eles contavam com a potência bruta que os usuários queriam, contavam com uma razoável autonomia de bateria, e custavam bem menos que isso, pelo menos, que eu me lembro, o Zenfone 10 chegou no Brasil na casa dos R$ 6.000,00, o que é um preço minimamente aceitável para um smartphone top de linha do Brasil. A Samsung fez isso com o Galaxy S24, a Motorola fez isso com o Raze 50 Ultra, A Apple já tem o iPhone custando bem menos que isso, bem menos, dá para comprar o iPhone 15 hoje, custando na casa dos seus R$ 5.000,00, e não dá para prever o futuro, no momento que eu estou gravando o vídeo eu não estou prevendo o futuro e do preço do iPhone 16, mas qualquer coisa, qualquer coisa abaixo de R$ 7.000,00 é uma vitória no caso do iPhone, mas eu falo sobre isso em outra oportunidade. Então, caro, e isso porque ele é um smartphone top de linha de toda regra, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, tem câmeras muito interessantes, e a gente, de novo, não deve se deixar levar pelo superlativo dos números, de que sensores de 200 megapixels pode ser um desperdício em era de inteligência artificial, onde todas as imagens registradas em fotos e vídeos são otimizadas por inteligência artificial, Então, você pode se dar o luxo de colocar sensores um pouco menores e deixar que o software, ou que a IA com uma NPU, trabalhe no pós-processamento de imagens. Então, o Zenfone 11 Ultra tem um conjunto de câmeras bem interessante, tem uma câmera frontal de 32 megapixels, que deve fazer alegria de produtores de conteúdo, daquela galera que quer utilizar o smartphone para gravar os vídeos, ou, sei lá, para TikTok, para o YouTube, por exemplo. Então, ele tem bons atributos. Uma bateria de 5.500 mAh, que é necessária, uma vez que esse smartphone também trabalha com IA, e tem as suas pitadas de processamento neural, para não falar neuronal no vídeo, neural é o termo mais adequado. Então, tem uma tela AMOLED excelente, com um bom tamanho, quase 7 polegadas. Ele não é um smartphone ruim. Eu quero deixar bem claro isso para os fãs da ASUS, para a assessoria de imprensa da ASUS. Ele é um ótimo smartphone, mas não sei se ele vale esse preço no mercado brasileiro. Já não vale esse preço, ou o preço sugerido dele, lá fora. No Brasil, então, nem se fala, ainda mais com essa janela de lançamento. Com esse valor de R$ 8.999, você pode muito bem comprar o Galaxy S24, ainda sobra uma grana, para você comprar um notebook da Samsung. Tem muita gente interessada na linha Galaxy Book de notebooks da sul-coreana, smartphones de notebooks da sul-coreana, porque é uma linha bem competente e tem uma excelente relação a custo-benefício. Mesmo que seja um VivoBook mais básico. Não estou falando do VivoBook S com o processador da Qualcomm, o Snapdragon X Elite, que eu já também gravei vídeos sobre ele, falando que a gente ainda não está no tempo de comprar um notebook como esse. Então, com essa grana, dá para você comprar muita coisa. Dá para você comprar um smartphone competente, que será compatível com recursos de inteligência artificial, que conta com boa tela, com ótimas câmeras, e não precisa pagar essa bala toda. Mesmo sob o argumento de que as pessoas que vão comprar esse dispositivo estão interessadas em tarefas pesadas, inclusive para jogar meu smartphone, até mesmo para esse grupo eu tenho as minhas desconfianças, porque, afinal de contas, nós temos os smartphones gaming. A Asus tem smartphone gaming lançado no Brasil. O Xiaomi também. E mesmo esses produtos dedicados, a gente pode até questionar os valores e que a gente poderia importar esses smartphones, mas com a era do remessa conforme isso fica mais difícil, mesmo com essa proposta, com esse propósito de utilizar o smartphone para jogos, o que eu desconfio um pouco, porque é um item relativamente caro para ser um produto dedicado e termos produtos dedicados melhores, eu não creio que os usuários, mesmo os fãs da Asus, vão pensar na possibilidade de abrir mão, de, por exemplo, comprar o Asus ROG Allie, que é um produto dedicado aos jogos, ou comprar um Steam Deck para comprar o Zenfone 11 Ultra para jogar. Não tenho certeza que as pessoas vão fazer esse tipo de uso dedicado ao meu dispositivo, porque ele tende a ser caro demais para isso. Ele é caro demais para um smartphone premium no Brasil. Sim, porque ele está querendo competir com o iPhone 15 Pro Max, eu estou doido para falar o iPhone 16, mas o iPhone 16 Pro Max vai custar mais caro. Ele compete com o Galaxy S24 Ultra, sendo que esse é um dos melhores smartphones de 2024 disparado. Estou falando do dispositivo da Samsung, obviamente. Então, não sei se a Asus realmente teve a noção do que estava fazendo quando colocou esse preço no Zenfone 11 Ultra. Acho que essa decisão não veio de alguém da Asus Brasil, mas sim de alguém acima. A impressão que fica é que a Asus internacionalizou o preço desse dispositivo e que não está ligando muito para as consequências dessa decisão. Talvez a Asus realmente não esteja se importando em elevar o seu volume de vendas no mercado brasileiro e desconfio que realmente essa estratégia para o global, para a Asus, não está funcionando. Eu lembro da Sony ter feito mais ou menos a mesma coisa, de acreditar que ela era Apple, Samsung e que por ter um bom público no Japão que poderia cobrar o preço que quisesse pelos seus smartphones, que as pessoas comprariam do mesmo jeito. Não deu certo no caso da Sony. A Sony acabou saindo do mercado brasileiro e eu desconfio, só desconfio, que alguns dos chefões da Asus estão pensando mais ou menos a mesma coisa sobre a própria marca e eu não creio que isso seja algo alinhado com uma realidade prática de mercado. Vou traduzir em linguagem humana o que eu acabei de falar nos últimos 15 segundos. Não acho que a Asus é essa Coca-Cola toda na telefonia para poder cobrar esse preço por um smartphone. É confiar muito na própria experiência de uso, na própria inteligência artificial ou em qualquer coisa que eu não consigo identificar entre os heads da Asus para pensar que esse smartphone, por exemplo, seria mais popular do que os tops de linha da Samsung e da Apple custando esse preço. Não creio que realmente a Asus tenha essa percepção de que o mercado está tão favorável para ela ou, de repente, a Asus já jogou a toalha para o mercado de telefonia móvel e está lançando o Zenfone Ultra ou o Zenfone 11 Ultra para constar. Não sei, não converso com mais ninguém da Asus sobre este assunto. De qualquer forma, o produto está apresentado, o produto chegou ao mercado brasileiro. Poderia ser pior, a gente poderia ter que importar esse dispositivo com todas as taxas que nós temos que pagar agora. Mas tudo o que eu tenho para dizer, além de, de novo, galera da assessoria da Asus, tenha uma boa dose de paciência até autocrítica para entender que o produto que vocês lançaram não é tão competitivo assim. Mas, de qualquer forma, apesar de todo esse falatório, de todas essas críticas, eu desejo prazos, boa sorte com o Zenfone 11 Ultra porque, basicamente, ela vai precisar de muita sorte para esse produto prosperar por aqui.